Voltando pra casa, agora é só voltar a música aqui. Voltando de Paris, foi aqui num bom magnífico. Eu de Copiloto. E Mademoiselle Helena, de pilota. Fabiana, ele está ouvindo. E Matheus, bagunceiro. Olha lá, Matheus está mostrando o papel dele. Regarde. Está filmando você, Matheus. Tá, tchau. E o Corcum, na Europa. E o Corcum, na Europa. O meu amor pode assim, logo chega a amar Sei que você não me esqueceu Não importa se você não vai cair, não tem cheia, não tem peça Não tem ação de lá, não tem o que eu preciso convocar Eu cobro o coração, e a galera não me esqueceu Não, 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 não tá tentando me sentar Não, 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 não Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Pra ficar mais lindo que está Joga a mão pra cima Bate na mão e vem Sem que eu te sinto Sem que eu te sinto O meu peito da melhor Olha o dedinho Não tem aquela porta lá atrás que não aberta não Eu vi o farol do carro da mala lá atrás O caminhão acho que é o Tassi O que você... O que você acha? A tampa da mala Tem luz acesa aí não? Não Não Eu vi o carro vindo e o farol dele estava aqui E aqui não estava balançando Não sei se é isso Ah, esse aqui Pra ver O que você acha que é o Tassi mean... Nem isso Então aí Arranca Eu sei que é oện O que você acha que é, N Spotista O que você acha que é O que você acha? O que você acha que é Apudiada